Se eu pudesse te falar, seria apenas para dizer O meu silêncio é enclausurada Quem te pôs aí, parada nesse reboco Seus olhos lindos, anjos barrocos Eu vou te tirar daí, espere apenas eu apanhar O meu martelo, o meu cutelo Espere apenas eu apanhar Cravo rosas e laranjas Quando tombares ao solo Teus ombros no meu colo Quem te pôs aí, enclausurada Espere apenas eu apanhar Cravo rosas e laranjas E quando tombares ao solo Teus ombros no meu colo Quem te pôs aí, enclausurada Enclausurada Quem te pôs aí, enclausurada Quem te pôs aí, enclausurada Acabou, acabou Feito alto Feito alto E aí, corta Aí, som, operador Corta, acabou Feito alto, feito alto Vai abaixar, vai abaixar Baixa aí, porra Feito alto 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 Feito alto